Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Infodesvenda. Neste vídeo vamos falar quanto você precisa investir mensalmente para chegar ao seu primeiro milhão. E também vamos disponibilizar a planilha para ajudar você nessa trajetória. O primeiro passo, clique no link que encontra-se na descrição do vídeo e faça o download da planilha Infodesvenda, quanto investir para ficar milionário. Após baixar a planilha, basta abrir a planilha. Caso apresente essa mensagem, clique em habilitar edição para editar os valores das células. Nossa planilha é autoexplicativa. Como usar a planilha? A tabela mostra quanto você precisa aplicar todos os meses durante um determinado número de anos para atingir o seu objetivo de um milhão. Você poderá editar os campos em branco, no caso objetivo, rentabilidade e o número de anos. Quanto maior o prazo, menor será a aplicação mensal. E quanto maior a rentabilidade, menor será a aplicação também. Estamos utilizando uma rentabilidade de 0,7%. Também estamos disponibilizando o link para você acessar a calculadora do Banco Central. Vamos fazer uma simulação nessa calculadora do Banco Central. Com o número de meses 360, que são 30 anos, com a rentabilidade de 0,7%. Vamos fazer um investimento de R$ 618. Vamos fazer os cálculos e você irá obter um milhão ao longo de 30 anos. Repare que caso você aumente a rentabilidade de 0,7% para 1%, ao longo de 30 anos, você terá mais do que o dobro do seu patrimônio. Vamos alterar a planilha e mostrar um exemplo de rentabilidade ao longo de 30 anos. Caso você queira chegar ao patrimônio de 1 milhão durante 30 anos, a uma rentabilidade de 0,70%, você deverá investir R$ 618,38. Vamos alterar a rentabilidade para 1%. Com a rentabilidade de 1% ao mês, após alterar, basta pressionar o Enter e a alteração, o resultado já foi feito. Neste momento, você deverá investir R$ 286,13. Muito obrigado. E se gostaram da aula e da planilha rumo a 1 milhão, se inscrevam em nosso canal. Deixe um like no vídeo e um comentário. Pois seu like, sua inscrição e seus comentários são muito importantes para o nosso trabalho.